Oi gente linda, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo de looks da semana e vocês já sabem como que funciona, né? Nesse vídeo eu vou mostrar todos os looks mais bonitinhos que eu usar durante a semana e vou dar algumas dicas e detalhes dos looks, beleza? Então roda a vinheta e bora conferir os meus looks da semana. Seguinte, amor, já começa o looks da semana, arrumadinha. Eu me montei todinha apenas pra tirar uma foto, porque eu estou percebendo que o meu vídeo do Instagram está ficando defasado, eu estou esquecendo de tirar umas fotos mais bonitas e aí eu não gosto de postar as fotos feias e acabo não postando nada. E minha franja hoje não está compatível com esse óculos, tá? Mas continuemos. Então eu montei um look bonitinho pra poder tirar foto pra vocês, porém eu queria sair. E aí eu montei um look com óculos, porque eu precisava dirigir e aí eu preciso usar o óculos. Mas quanto todavia, acabou que eu desisti de ir, resolvi tirar foto por aqui mesmo. E aí eu achei que por eu ter montado o look baseando no fato de ter que usar óculos, eu acabei mantendo o óculos no look porque eu achei bonitinho. Então, estou de óculos de grau, sim, porque eu uso às vezes quando necessário. Fiz um raio de cavalo com o cabelo estar sujo, como eu falei, o plano não era se arrumar hoje pra sair pra fazer nada. E aí eu percebi que eu precisava de uma foto, então eu acabei fazendo o rabinho de cavalo pra compor o look. Afinal, meu cabelo está sujo. Só lavei a franja, aquele truque de lavar a franja, sabe? E aí dá a impressão que o cabelo está mais limpinho. Coloquei um colarzinho, que ele é todo romântico assim, que é uma conchinha colorida. Então, acho que ficou legal com o look. Relógio da Cássio, coloquei um bracelete também bonitinho, bem delicado, romântico, né? Decoração. E como hoje é quarta-feira, baseei o look no quê? Tons de rosa. Coloquei essa camisa, na verdade, rosa, porque as quartas usamos rosa. E ela é perfeita, gente. Eu estava louca pra estrear essa camisa. Ela é da C&A, faz tempo que eu comprei. Mostrei pra vocês um vídeo de comprinhas. Eu comprei faz um tempo, fiquei guardando pra mostrar pra vocês um vídeo de comprinhas. E finalmente eu mostrei. E agora eu já posso usar. Ela é perfeita. Ela é mais alongada. Ela é tipo um tricoline. E ela tem, assim, os botõezinhos perolados branquinhos. E o punho dela é muito lindo. Olha que punho lindo. E aí eu quis usar ela, assim, mais oversized mesmo. Porque ela tem essa pegada, ó. Você vê que a costura do ombro dela é mais caidinha. E aí eu queria usar ela como terceira peça. Comprei justamente pra isso. Então eu montei um look com a base toda branca. E joguei a camisa por cima, ó. Coloquei essa regata canelada da Renner. Que eu amo de paixão. Super fresquinha, gostosinha de usar. Principalmente assim por baixo. Pra quem não gosta de usar blusa regata porque mostra o braço. Ou então por conta dessa gordurinha aqui. Ela é muito boa. Porque ela vem até aqui, ó. E ela disfarça um pouco o volume, assim, do braço. Porque ela é mais larguinha que a alça. Tem a golinha careca. É canelada, como eu falei. Fica bem soltinha. Eu peguei o tamanho G pra ficar bem soltinha, tá? O M ficaria melhor pra ficar mais justinha. Pra usar por baixo. Mas eu prefiro o G pra não me sufocar. E aí coloquei essa saia. Que é uma saia clochard. Que eu comprei o ano passado. Usei bastante. Divulguei pra vocês. É da C&A, gente. Ela é perfeita. Ela tem esses dois botõezinhos. Tem pregas. Como eu falei, a clochard atrás, ela tem elástico. Eu lembro que quando eu mostrei ela pra vocês, ela acabou rapidamente. Esgotou no site rapidamente. Eu creio que porque ela é muito confortável e muito bonitinha, né? Então vocês gostaram. E agora eu tô usando a minha. Ela é tipo um sarja. Um jeans mais grosso, sabe? Tem bolso. Eu amo sarja com bolso. Acho muito sique, olha. Muito estiloso. E de bolsa, coloquei essa daqui que ela é mais fresquinha. Ou melhor, tem essa cara de verão, né? Por ser de palha. Tem aqui a parte branca pra combinar com a base toda branca. E ela tem essa parte toda texturizada no croco, tá vendo? A alça de bambu que deixa ela ainda mais verão. Nos pés eu completei o look com essa papete dourada. Que é a Moreja. Eu tô apaixonada por essa papete. Ela é o conforto em sapato. Apesar dela ser uma papete, que é um sapato mais escolado, despojado. Ela é dourada, então ela fica com uma pegadinha mais elegante pelo dourado. Eu tô apaixonada por ela. Eu queria ter guardado ela, sinceramente, pra usar na virada do ano. Porque eu vou, sei lá, talvez eu vou na beira do rio, tá? Usar lá na orla, gente, pra passar lá. Então lá é legal usar um sapato mais confortável. E ela é... Esse sapato, ela é perfeita. Porque ela é dourada, combina com o momento. E ela é super confortável. E eu acho despojado, descolado. E eu vou usar muito. Tem gente que não gosta, mas, gente, se acostume. Porque eu vou usar muito, muito mesmo. Afinal, eu comprei, paguei caro, me dei de presente. E vou usar bastante pra valer a pena. Eu também não era fã de papete, gente. Mas, ó, só pra vocês terem uma noção. Se for pra mim investir em outra papete, eu investiria numa branca. Porque eu acho que branca e a dourada, ela traz uma sofisticação pela cor. O branco é mais suave, tira essa cara pesada da papete. E a dourada é mais sofisticada pela cor, né? Então também tira essa cara mais pesada de papete espojada. E eu amei esse lookinho. Quero saber de vocês o que vocês acharam do primeiro lookinho da semana. Sim, estamos começando o look da semana na quarta-feira. Porque eu esqueci de começar antes. Mas teremos vários looks, tá, gente? Não se preocupe. Teremos looks pra semana toda, ok? Então é isso. Até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Tô de saída. Tenho que resolver umas tretas na rua com a minha mames. Coloquei um lookinho básico, confortável, mais arrumadinho. E hoje eu tô com essa calça, que é a estrela do meu look, né? A calça que eu queria usar hoje. Essa daqui da Riachuela, ela é muito linda. Vocês sabem, né? Muitas de vocês pedem link pra mim, gente. Ela já esgotou no site. Pelo menos do que eu tenha visto. Então, assim, tem que ficar de olho. Caso ela volte, né? Dá pra comprar. Mas ela realmente esgotou, pelo que eu vi. E ela é muito linda mesmo, gente. Melhor investimento da vida. Ela é nesse rosa queimado, maravilhoso. Tem passante, mas eu não estou com cinto. Tem bolso, tem pregas. E ela tem esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Ali embaixo. Já usei várias vezes essa calça. Tô apaixonada por ela. Toda vez que eu uso, eu quero usar mais. Eu acho que ela tem um caimento muito bonito, sabe? Apesar de hoje estar gordinha, estar marcando a barriguinha. Eu acho que ela tem um caimento muito bonito. Nos pés, eu já estou com esse tamanquinho da loja Pé Quente. Que é uma loja aqui da minha cidade. Ele é dourado. O tamanco dourado combina com tudo. Vale a pena investir num tamanquinho, numa sandalinha douradinha. Assim, pra você bater no dia a dia. Esse daqui, ele tem um pequeno saltinho. Mas é confortável. Dá pra andar bem. E a gente vai de carro, né? Então, tá de boas. Essa calça, ela tem esse recorte. Então, não dá pra dobrar. Por isso, eu prefiro usar com sapatinhos mais altos assim. Como esse tamanco, sabe? Não é tão alto. Mas tem um saltinho pra dar uma equilibrada. E a barra não ficar muito longa. E eu não ter que dobrar ou mandar fazer, ó. Fica perfeito, assim. Daí, eu tô com essa t-shirt da C&A. Que também comprei há algum tempo. E faz tempo que eu não uso. Hoje eu me toquei que eu não usava tanto ela. Eu tava caçando uma t-shirt divertida pra usar com essa calça. Porque eu acho que essa calça é bem... Bem social, né? Ela tem todos esses detalhes. Ó, ela tá com fiapinha aqui. Daí, de quente, que eu vou arrancar ainda. Daí, ela tem essa estampa bem bonita de TV chiando com paietês. E aí, um dos xios aqui, ó. Do paietê. Um dos paietês é nesse tomzinho de rosa queimado. Que combina com a calça. Querendo ou não, faz aquele link que eu tanto amo. E é uma t-shirt básica da linha Mindset. Igual a linha, assim, redonda. É off-white. Combina com tudo. Daí, a bolsa, né? Coloquei essa daqui que é da mesma cor da calça. Pra fazer o link que eu tanto amo. Essa bolsa é da Zara, vocês me perguntaram. Mas não tem mais, gente. Eu comprei ela em algum saldo da vida há muito tempo atrás. Então, realmente, não tem. Vocês não vão achar. Só se eles fizeram alguma reposição em alguma outra cor. Porque, às vezes, eles trazem o mesmo modelo em outra cor, né? Ela tem essa alcinha dupla, assim, pra você segurar na mão. E tem a alça transversal. Que é a que eu mais gosto pra usar. Mas o que eu acho charmoso é que a alcinha dupla, apesar de ser molenguinha, ela fica durinha, assim, pra cima. Legal, né? E é um saquinho, assim, bem fofinho. Tá bem alto esse estilo. A cor dela é idêntica à cor da calça. Só que como ela tem um brilho, ela parece um pouquinho mais clara. Mas é da mesma cor da calça que é esse rosa queimado. É isso, meu lookinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ah, de acessórios, os mesmos de sempre. Relógio, pulseira. Brinco. Esse brinco é da Amaro. Fiz um coque, um coque alto, assim, porque tá um pouquinho calor, tá um tempo, assim, abafado. Então, pra eu não ficar tão quente. Esse é o meu lookinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Tô de saída. Tô, assim, com muita pressa, porque minha ideia hoje não era sair dia nenhum. Daí não ia ter look. Mas como resolvi sair em cima da hora, eu acabei montando um lookinho legal, colorido e lindo, como eu sempre falo pra vocês, e resolvi compartilhar, tá bom? O meu cabelo tá sujo, então aquele velho bom coque prático, você joga pra cima e acabou. Inclusive, quando eu chegar, eu tenho que lavar ele, porque amanhã eu tenho muito trabalho, muitas gravações de vídeos, e aí ele tem que tá limpinho, né? Enfim, focando ao look, eu estou com essa camisa que eu comprei numa loja aqui da minha cidade, a quatro estações. Ela é um roxo meio fúcsia, muito, muito, muito lindo. Dessa cor aí que tá aparecendo pra vocês, é perfeito. É uma cor mais vibrante, mais cheguei, tá? Não é uma cor muito apagada. Então, eu deixei ela brilhar juntamente com a rasteirinha, na verdade, com a rasteirinha. Coloquei essa rasteirinha verde lima, que é a cor do momento, tendência super em alta. Essa daqui é da Renner, eu comprei, ó, a Milanes, antes mesmo da tendência chegar. Na verdade, tinha algumas peças, alguns sapatos na Renner que já tava brilhando por si só lá. Daí, a tendência chegou. Eu aproveitei que eu já tinha comprado e agora comecei a usar ainda mais. Eu já usei algumas vezes, já mostrei pra vocês aqui. Ele tem, assim, um... Leva uma fodada ali na parte de cima. E é muito confortável, bonitinha e prática, né? Porque é só uma rasteirinha. Ela tem essa bico quadrado que traz um charme, uma modernidade pra ela, além da cor, né? Daí, eu combinei com esta calça Maravigold, que ela é off-white. E é aquela calça que eu sempre digo que tem que ter. Por quê? Porque é uma cor básica, que combina com tudo. Sempre quando eu uso muita cor ou mistura de cores e eu fico confusa, eu prefiro a off-white do que o preto, tá? E também do que o branco, porque eu acho que o branco é muito branco pra calça, principalmente. E, às vezes, não combina tanto. Então, eu prefiro realmente a off-white. Eu tenho, inclusive, a cru da Zara, aquela de cinto e capado, faz o mesmo efeito que essa daqui em questão de cor, tá? Porque caimento não, né, gente? Essa aqui é um jeans, um sarja. Aquela lá é alfaiatada, então ela deixa o look mais elegante. Essa aqui deixa o look mais espojado. Então, como eu tô com uma camisa, eu achei que seria legal colocar uma calça despojada. E ela tem essa amarração com essa pegada clochard, que também traz uma modernidade por aqui, tá? Ó, bolso, ela não é nada transparente, fica linda, maravilhosa. Inclusive, eu tenho duas dessa calça, gente. Eu tenho 42, que eu comprei, ficou grande. E eu acabei ficando, porque eu achei legal a vibes mais soltinha. Mas acabei investindo na 40 também, porque o preço era bom e tudo mais. E ela veste muito bem. Ela é da Riachuelo, tá? Não sei se eu falei. E eu amo. Daí, ó, a bolsinha da C&A Off-White também. Ela é mais pra um creme. Então, acho que não pesa no look, tá? Se fosse uma bolsa preta, ia pesar. E é esse o meu lookinho de hoje. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Os acessórios dos mesmos de sempre. Esse brinquinho de gota da Amaro. Meu relógio da Cássia. Pulseirinha de medalhas. Inclusive, vocês perguntaram dessa pulseirinha de medalhas. As medalhas são os 10 mandamentos. E eu não encontro mais. Eu comprei há muito tempo na faculdade. Quando eu fazia faculdade, tinha uma colega que revendia semi-joia, tá, gente? Então, não encontro mais. Esse é o meu lookinho de hoje. Amei. Básico, clean, confortável e arrumadinho. Cor com branco. Amo. Bem coloro e lindo. Do jeito que vocês gostam também, tá? Então, até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Gente, eu tô aqui na correria. Estou atrasada já. Tenho um compromisso. Vou correr. Vou almoçar com as amigas. Depois tenho uns bióso pra resolver na rua. Coloquei o lookinho. Já tô muito atrasada. Vou pegar carona com o marido. Então, deixa eu mostrar o look pra vocês bem rapidamente. Porque eu ia ficar sem mostrar. Ó, a luz não tá boa. Vocês ignoram. Porque eu não acendi nem a luz do quarto. Agora que eu percebi. Deixa eu acender a luz do quarto. Não sei se melhorou. Tomara que sim, gente. Tô muito enrolada hoje. Ó, fiz um coque baixo, tá? Pra ficar prático. Porque o cabelo tá limpo. Porém, ele secou naturalmente. Seco naturalmente, vocês já sabem, né, gente? Loiro, arma. Ficou uma derrota. Então, tem que ficar presinho. Daí, ó. Tô com os acessórios de sempre. Brinquinho de gota da Amaro. Relógio da Cássio. Douradinho. Psirinha de medalhas. Coloquei essa blusinha. Porque hoje tá muito quente. Essa blusinha é super fresquinha. Ela é um algodãozinho bem fresquinho. Ela é da C&A. Eu tenho várias delas. Sempre indico elas pra vocês. Ela tem a manguinha assim, bufante. Tá vendo? Que dá um detalhe a mais. Tem a golinha careca, básica. Nesse tomzinho de caramelo que eu amo. Daí, eu combinei com essa calça da Renner, gente. Que essa calça, eu tava pensando. Ela tem aquele mesmo caimento daquela calça da Zara. Que não tem cinto, sabe? É o mesmo caimento. Vocês não tem noção, ó. A cintura bem, a cintura. Tem bolso. Tem umas pregas aqui que dá aquela firmeza na barriguinha, ó. Pra quem acabou de almoçar, a barriga... Aliás, eu vou almoçar, mas eu tomei um sucão, sabe? Daí, a barriguinha, ó, tá? Até que tá boa. Ela marca, ela... Ou melhor, ela disfarça bem... A pessoa tá muito confusa. Ela disfarça bem a parte aqui da barriguinha. E destaca o quadril, que eu gosto. Porque aí faz aquele balanço com o ombro, né? Já que a manguinha bufante aqui aumenta visualmente. Ela é assim, ó. Um pouquinho mais curta. Eu tenho ela faz muito tempo. Eu não estou fazendo propaganda, porque vocês não vão encontrar mais, tá, gente? Mas eu amo essa calça da Renner. E eu só tô destacando que eu percebi que ela parece muito com aquela da Zara. Então, já tem um modelinho aqui muito bonitinho. Ela tem bolso. E ela tem essa estampa de formas geométricas. Que uma das cores combina com a cor do caramelo aqui da blusinha. Então, faz aquele link que eu amo. Nos pés, coloquei papete. Ela é douradinha. Então, querendo ou não, ela faz um link aqui também com o caramelo. Acho que caramelo super combina com dourado. Super confortável, gente. Muito bonitinha. Delícia de usar. Fácil de tirar e de colocar também. A bolsinha essa daqui, da C&A, que é aquela off-white. Não pensei muito, sabe? Peguei aqui, já estava aqui com as minhas coisas. E querendo ou não, ela também combina com a calça. Porque a calça tem um tomzinho de off-white. Então, um look cheio de links. Do jeito que eu amo. Combinandinho. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Já deixa o like aí nesse vídeo por conta desse look. Porque eu nem ia mostrar. No fim, eu amei. E é isso, amores. Partiu almoçar com as migas. Resolver as tretas da vida. Até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Eu tô dentro do shopping. Tô provando aqui dentro da Renner. Algumas peças pra compartilhar com vocês. E eu esqueci de mostrar meu look na ida, né? Na vinda. Então, eu tô mostrando aqui dentro do provador mesmo. Ó. Camisa da Renner, inclusive. Bem antiga que eu tenho. Maravilhosa. De botõezinho assim, fora a fora. Branca. Combina com tudo, né? Ela é levemente transparente, mas eu coloquei um sutiã assim, cor da pele. E aí, funde, fica perfeito. E aí, ó. Parte de baixo, calça, cinto encapado. Estreando essa novidade. Acabei de receber. Eu comprei. Esse chegou ontem. Eu já estou estreando hoje. Nem lavei, gente. Porque eu sou dessas. Ela é da Zara, né? Obviamente. Eu tinha comprado a amarela. Só que a amarela era um tom muito parecido. Eu troquei pela Lilás. E aproveitei e troquei também pela bolsa. Que eu já vou mostrar pra vocês. Ó. Como que ela é. Como que ela cai. E nos pés, tamanquinho, aquele dourado. Que eu amo. Dá pé quente. Que combina com tudo. É prático, baixinho, confortável. Não machuca o pé. Sabe? Eu sempre falo pra vocês que é bom ter um desse. Porque ele combina com exatamente tudo. E, inclusive, com o meu lookinho de hoje. Olha. Os acessórios de sempre. Não tá focando. Foca por conta da luz. Ó. Brincos de argola. Relógio da Cássio. Pulseirinha de medalhas. E também meu bracelete de pregos. Que vocês pediram o link. Mas ele não vende pela internet. Pelo menos eu nunca vi. O meu não, né? O meu eu comprei numa loja física. Cabelinho meio semi-preso. Semi-solto. E é este meu lookinho de hoje. Ah. Já tô esquecendo, ó. A bolsa que eu comprei junto com a calça. Pra combinar mesmo, gente. Com os oldesses. A bolsa lilás da Zara. Olha que linda, gente. Eu tenho a verde e a rosa. E agora a lilás pra combinar com a calça. E eu amei esse multicombinandinho. Porque eu sou o 10. Vocês sabem, né? Eu sempre combino tudo com tudo. Espero que vocês estejam me ouvindo. Porque aqui o áudio tá ruim. Olha só o meu look de hoje. A luz aqui também não é muito favorável. Por conta da iluminação. Olha, gente. Esse é o lookinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não dá pra ficar enfatizando muito. Porque estou dentro da loja. E tem bastante barulho por aqui. Mas eu vou deixar a fotinha aparecendo pra vocês. Como eu sempre faço, tá? E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Na verdade, o último look dessa semana. E eu que já estava me esquecendo de finalizar o vídeo, né? O vlog. O vídeo de hoje, que é a looks da semana. Estou muito perdidinha, gente. Estou gravando muito. Estou deixando de gravar os importantes, né? Coisas importantes. Estou gravando coisas pro Instagram. Mas, enfim. Vamos focar aqui no YouTube. E o look de hoje é este daqui. Estou toda arrumadinha. Estou estreando essa calça maravilhosa. que eu comprei na Dona Onça. Muitos de vocês mandaram perguntas no direct. Perguntando aonde é o conjunto, né? Que era um conjunto. Essa calça e o cropped. Gente, eu expliquei claramente no vídeo. Vou explicar novamente pra vocês. Este conjunto é da Dona Onça. A parceira nossa aqui do canal. Se você não sabe disso, é porque você não acompanha aqui o canal. Então, já se inscreve pra não ficar fora dessa, tá? Gente, ficar por dentro de tudo. Se inscreve aqui no canal. Já me acompanha lá no Instagram também. Vou deixar o arroba aparecendo aqui, ó. Andréia Carey. Vou deixar o link também na descrição. Você clica, vai direto lá. Porque assim você fica por dentro de tudo. Até antecipadamente, tá? Este lookinho, ou melhor, essa calça, junto com o cropped que eu mostrei no vídeo de comprinhas, tudo verde, é lá da Dona Onça. Inclusive, eu comprei também o azul que eu mostrei no vídeo de comprinhas anterior. Então, fica a dica aí pra vocês. Ela sempre tá trazendo, fazendo reposição. Vale a pena ter em contato com a loja pra ver se tem, porque é muito barato, gente. Eu paguei R$89,90 na calça e no cropped. E o cropped é perfeito. E a calça, então, nem se fala. Tanto é que eu estava ansiosa para usar. Estou usando ela. Montei o look baseando-se nela, tá? Parti dela e eu comecei a montar o look. Então, eu coloquei um tamanquinho, assim, proporcional ao comprimento da calça, porque eu odeio fazer barra. E aí, eu só uso do tamanho da barra, os altos, sabe? Ó, ficou perfeito. Este tamanquinho é da Riachuelo. Ele é off-white. E ele super combina com a blusinha, que é off-white também. Ela é da Renner. Ela é canelada. Ela tem esse trançado maravilhoso aqui no colo, tá vendo? No decote. E aí, ela tem esse frufluzinho de coqueira. Então, eu achei bem good vibes, bem carinha do verão. E amei combinar com a calça. Ela tem manguinha, assim, ó. E esse decote mais profundinho, assim, junto com essa telinha cruzada. Amei, amo esse cropped. Inclusive, eu tenho preto dele. Faz tempo que eu não uso. Ele é tipo cropped. Ele vem mais ou menos até aqui. Daí, por cima, eu coloquei essa calça que ela tem um costo super alto, que eu já mostrei, inclusive. Já falei sobre ela, tal, tal, tal. Ela é nesse tom de verde maravilhoso. Ela tem essa cordinha aqui, que eu tava na dúvida se eu arrancava, se eu deixava. Muitos de vocês falaram pra eu arrancar, outros falaram pra eu deixar. Enfim, acabei deixando. E minha irmã falou que é o charme da calça. Então, eu deixei. Ela tem esse costo bem largo e ele é bem firme, gente. Ele dá uma imprensada aqui na barriga, aqui no... Sabe? E, ó, como dá aquela cinturada. Você vê a silhueta se formando aqui. Então, eu amei essa calça por esses motivos. E, principalmente, porque ela tem costo super alto. E eu gosto de calça de costo super alto. Ela tem bolso. O tecido dela é tipo um crepe. Muito bom, de qualidade mesmo. É difícil amarrotar. Eu amei essa calça, de verdade. Tanto é que eu comprei dois conjuntos, né? E ela é o edge leg. Tá vendo? Ela desce reto. Então, tá super tendência também. Estilo pantalona. Amei o lookinho de hoje. Ah, não posso esquecer dos acessórios. Ó, relógio da Cassio, bracelete de prego. Esse brinco, essa argola maiorzinha. E a minha bolsa da Zara. Eu tava louca pra usar essa calça justamente pra usar junto com a bolsa da Zara. Eu queria fazer esse mood calça e bolsa combinandinho do jeito que eu amo. A luz tá oscilando aqui. Vocês me perdoem, tá? Ah, eu tô apaixonada pelo lookinho de hoje. Amei. Quero saber de vocês. Ó, fiz um semi-coque aqui. Cabelo semi-preso. Com aquela presilha linda de pérolas que eu comprei também. Mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Esses foram os looks da semana, na verdade. Eu espero que vocês tenham gostado de todos os looks. Deixa aqui o seu like, seu comentário pra me ajudar, tá bom? Confere todas as fotinhas que eu vou deixar aí aparecendo os looks também. Me segue lá no Instagram, como eu falei pra vocês. Porque lá eu deixo os looks como inspirações pra vocês. não só esses que eu mostro no looks da semana, mas outros também que não aparecem por aqui. Então já fica por dentro, por lá também. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.